Vamos direto ao ponto. Stellar Blade é incrível. A jogabilidade do jogo é muito fluida e os combates são excepcionais. Além do que, muito rapidinho você vai pegar as manhãs e vai se sentir muito forte na hora de brigar contra uns monstros horrorosos. Os gráficos são de última geração. O jogo é lindo, muito, muito, muito bonito. Tanto o design do mundo quanto o design dos personagens. A história é extremamente envolvente e o desenvolvimento dos personagens é muito bom. E, cara, trilha sonora impecável. Bem contagiante, combina com o ritmo dos jogos que, mano, é bem divertido, tá? Ou seja, o jogo é excelente. Eu vou, obviamente, agora ir a fundo de cada um desses tópicos que eu falei, mas eu já quero começar falando que, mano, não fica preocupado com briga de internet, Ah, a personagem é bonita, a personagem é feia. Eu não sei o que está acontecendo com o gamer. Eles estão perdendo, tipo, oportunidades incríveis de jogar bons jogos por uns negócios, mano, que não faz o menor sentido. Então, assim, relaxa. Vem que eu vou fazer o review do game e mais tarde talvez eu faça um vídeo para a gente conversar sobre toda essa polêmica do Stellar Blade. Ou talvez no review de hoje também eu comente alguma coisinha. Mas, assim, mano, a princípio só relaxa e vem que eu estou encantado e eu acho que você vai gostar muito desse jogo. Stellar Blade sai com exclusividade para o PlayStation 5, pelo menos por enquanto. O jogo foi produzido pela Shift App, que é uma coreana, e eles mandaram uma cartinha para a gente falando de como foi esse processo. Falam que o mercado coreano está muito dominado por jogos mobile e jogos live service, que eles queriam fazer um jogo completo, algo para se espalhar globalmente e abrir os portões do mercado asiático para produzir grandes jogos AAA. Eles, inclusive, comentam o quanto está sendo divertido esse processo de mandar keys antecipadas e a ansiedade deles para ver o review. E, honestamente, eu acho que eles começaram muito bem. Ele não é um jogo excepcional, não é um jogo que vai mudar o mercado de games para sempre, não. Mas ele é muito sólido. E ele se destaca em alguns pontos que são muito importantes na hora de desenvolver o game. O primeiro deles que chama muita atenção é o gráfico, o visual do jogo. Ele realmente é um jogo de última geração. Ele oferece três modos para você jogar, desempenho, equilibrado e qualidade. E eu estou jogando só no equilibrado e está funcionando muito bem. Eu não me sinto mal por estar perdendo frames. O jogo parece que está muito liso e o meu tempo de resposta na hora do combate está muito bom. E a qualidade gráfica é muito maneira. E, cara, gráfico não carrega jogo, não. Porque eu acho que o gráfico é o que chama a atenção, o que faz o nosso olho brilhar. Porém, a hora que você pega o jogo e joga é a hora que você realmente entende do que se trata. Ele tem algumas mecânicas de Souls-like. Então, ele é meio difícil. Toda vez que você tem um lugar que você descansa ali num acampamento, os inimigos reaparecem. Porém, na hora do combate, ele é muito mais ágil. E ele tem algumas características que me lembram muito um hack and slash ou algo meio estilo tipo Devil May Cry, sabe? Que você vai para cima dos inimigos com um combo gigantesco aumentando seus pontos. Porém, é um jogo difícil. Então, você tem que fazer o parry na hora certa e você tem também que fazer a esquiva na hora certa. Uma das coisas também que você tem são as habilidades da Eevee, que é a protagonista. Essas habilidades são muito fortes. Meu primeiro vídeo vai ser um vídeo, inclusive, mostrando a minha build que ficou bem divertida de se fazer. Então, você tem que encaixar combos muito poderosos para deixar os inimigos mais estonados possível. E habilidades que muitas vezes dão dano em área ou focam em um inimigo e, além de dar o dano, te curam. Tá bom? Falando em build, que eu já comentei da build da Eevee, eu achei bem legal a mecânica de build. Porque, conforme você usa o ponto em alguma das habilidades da Eevee, muitas delas não são passivas. Elas são ativas. Ou seja, você já começa a aplicar essas habilidades na sua jogabilidade. Porém, eu não gostei muito do sistema de build de equipamentos do jogo, tá? O looting é bem desinteressante. Você abre o baú e pula umas luzinhas e você vai só pegando. Porém, a construção dos equipamentos da Eevee são muito limitadas. Ela fica com uma espada só praticamente o tempo inteiro. Tem a parte de habilidades e as roupas que você troca majoritariamente são visuais. Tem alguns itens que mudam a aparência e também mudam o impacto físico que aquela armadura tem. Mas, no geral, é isso. As roupas, essas roupas umas mais seduzentes, outras mais hardcore, são todas apenas visuais, tá bom? A build realmente fica mais para a parte de habilidades da Eevee e algumas coisas. Como, por exemplo, os detalhes do cabelo dela tem algumas habilidades. E o exoesqueleto dela também tem mudanças passivas, mas que afetam diretamente na gameplay. Agora eu vou pegar um dos pontos mais sensíveis, que é a parte de áudio. A dublagem tá muito boa. Como vocês já viram, ele tá todo localizado em português. Dá pra testar na demo dele, né? Mas tem uma questão de trilha sonora. E ela é super bem colocada. Os instrumentais são muito legais porque eles mostram muito bem como é que tá o ambiente. E tem as músicas que tocam. E aí que eu acho que é a hora que o jogo dá uma deslizadinha. Ao mesmo tempo que as músicas são muito boas e mostram bastante do estilo artístico que foi escolhido no Stellar Blade, em alguns momentos, tipo na exploração de mundo aberto lá. Tem um lugar que você pode explorar, fazer quests secundárias, liberar itens, loot e tal. Ele fica tocando meio que uma música em loop, assim. E, cara, a música começa legal. Mas depois que você tá ouvindo ela, tipo, há duas horas, você quer, mano, tampar seu ouvido, tá ligado? E ele é muito importante pra ambientação. Então, desligar a música não é tão confortável. Mas esse loop infinito da música começa a te deixar desgastado de explorar o mundo aberto. É um deslize que parece simples, mas na hora que você estiver jogando, você vai perceber que ela realmente incomoda. Algumas vezes, também, esse ritmo asiático de produção de conteúdo não se adapta tanto ao que eu tô habituado, sabe? Então, tem uma parte de estranheza muito pessoal minha, né? Então, eu acho que essa parte até aqui é tranquila, tá bom? Sobre desafio do jogo, dificuldade dele. Ele tem uma dificuldade moderada, tá? Você precisa se dedicar, prestar atenção pra fazer um bom parry. O jogo te dá algumas esquivas e ele não te explica que você precisa liberar todas na árvore de esquivas. Então, por exemplo, os inimigos, às vezes, estão no meio do combo e ele brilha em roxo. Quando ele brilha em roxo, você tem que dar uma esquiva específica, segurando o analógico pra cima. E você tem que ter liberado ela na árvore de habilidades. Esse é o tipo de coisa que vai causar alguns desafios ali no jogo, tipo algumas mortes desnecessárias. Porém, eles compensam esses desafios que aparecem do nada com um respawns normalmente muito próximos, tá? Então, se você tá num acampamento perto, você morre pro inimigo rapidinho, você consegue chegar nele de novo. E o desafio de enfrentar esses inimigos é muito legal. Esse desafio também pode ser amenizado, tá? Eu mesmo coloquei, por exemplo, uma habilidade que aumenta o meu tempo de parry. Outra habilidade que aumenta o meu tempo de esquiva. Eu também tô investindo minha build em furtividade. Sim, tem um elemento de furtividade bem raso no jogo, mas você consegue se aproximar dos inimigos antes deles te verem e dar um ataque finalizador neles. Então, eu fico utilizando essas artimanhas pra poder circular um pouquinho melhor. Assim como um jogo Souls, ele tem um Estus Flask dele, né? Então, é uma cura que você consegue ir upando a quantidade dela durante a sua gameplay. Você aperta o botão e usa ela e recupera uma vida. E sempre que você descansa, essa cura volta, assim como os inimigos, né? Mas rapidinho, você vai upando a força da Eevee. Então, você vai matando esses inimigos mais rápido e com essas habilidades, você vai encontrando algumas facilidades. É um jogo que, com um pouquinho de insistência, você vai conseguir jogar de boa. E se você treinar, isso vai ficar muito bom, velho. Dá pra fazer uns combates épicos, bloqueios, esquivas, combos gigantescos. Mano, fica muito divertido de jogar e a dificuldade é realmente muito bem dosada. Depois de tudo isso que eu falei, acho que deu pra perceber que eu gostei bastante do jogo, né? Eu daria de 0 a 100 uma nota 87 pra 90 ali, tá? Tem muita coisa que eu ainda não fiz no game, né? Inclusive, eu ainda não zerei. Até por isso, eu não vou falar muito sobre a história. Mas, até onde eu cheguei, tá super interessante. Acabou de ter uma virada muito legal. Eu acho que eu tô aí nos últimos 20% do jogo. Mas eu não quero zerar ele, porque a hora que você zera, o jogo se encerra. E eu deixei muitas missões secundárias pra conseguir trazer esse review aqui pra vocês a tempo, tá bom? Então, até o momento. A história tá sendo muito legal. Os personagens estão sendo muito bem desenvolvidos. A jogabilidade foi divertida e desafiante até o final. O visual me impressionou do começo ao fim. Eu não tive nenhum crash no jogo. Então, assim, mano. Eu tô muito feliz com o Stellar Blade. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Porque hoje, com essa queda de review, fiquei sabendo que tem alguns boatos aí. De que talvez tenha uma polêmica envolvendo o jogo. Além dessa, da sexualização da IB. Esse tipo de coisa. Que eu vou deixar pra gente conversar mais pra frente, né? Eu acho que o review era mais importante eu estar aqui falando do game pra vocês. Mas, é. Eu quero saber da sua opinião. O que você achou? Assim que caiu o embargo, eu vou fazer live aqui no YouTube. E vou fazer também live na Twitch. Além dos vídeos de dicas, que é por onde eu quero começar. Porque eu acho que vai facilitar muito o início da jornada de uma galera. Lembrando, a demo do jogo tá disponível se você quiser baixar e testar. E, assim, não é um jogo excepcional, não. Não acho que é aquilo que você precisa imediatamente comprar e pegar ele, né? Ele é um jogo mais caro. Então, caso você esteja com um backlog aí, fica tranquilo. Dá pra você curtir bem o seu backlog. E esperar uma promoção do Stellar Blade quando ela aparecer, tá bom? Não precisa ter pressa. Mas, eu acho que você jogando, você vai gostar. Porque eu me diverti muito. Eu diria que aí, nos últimos tempos, eu tive uma surpresa muito boa com No Rest for the Wicked. Mas o Stellar Blade realmente me surpreendeu. E é bizarro pensar que é um jogo que talvez passasse batido se não fosse esse tanto de polêmica que tá envolvendo o jogo, né? De novo, a polêmica fica pra outro vídeo. Nesse aqui fica só o meu real agradecimento à Playstation por ter enviado essa aqui de acesso antecipado. E, mano, eu me diverti muito nesse jogo, mano. Tô muito feliz. Eu espero que você, caso pegue, se divirta também. Espero que esse review tenha ajudado você a tomar alguma decisão aí sobre pegar ou não o game. Ou então, se você, às vezes, já pegou, mas tava na dúvida se entendeu, enfim. Espero que esse review tenha te ajudado. Fechou? Muito obrigado pelo carinho. Desculpa pelo formato. Eu tô mudando toda a estrutura do meu canal, né? O programa que eu uso pra gravar, o programa que eu uso pra editar. Todas essas coisas estão mudando. Então, eu tô adaptando tudo. Talvez eu esteja batendo um pouquinho a cabeça nesse momento. Mas espero que tenha ajudado. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. Valeu. E tchau.